Opa, tudo bem? João Pedro por aqui. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre comissionamento e também sobre premiações, que é uma forma que você tem que analisar bem antes de promover um produto. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é, sempre que você for promover um produto como afiliado, você tem que ver se aquele produto dá suporte para o afiliado. Então, não saia divulgando qualquer produto. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas de qual produto começar. De repente, ela só vê ali no Hotmart, na Monetizos, o que estão em primeiro, que estão em 150 graus ou que estão em 100 bares. Mas, uma coisa que você tem que analisar muito é se tem suporte para o afiliado. Se tem material para o afiliado, se tem algum gerente, se tem alguém que ajuda. Não necessariamente precisa de um gerente, mas precisa de alguém que te ajuda, que vai te fornecer imagens, que vai te fornecer exemplos de anúncios, exemplos de posts. Tudo para você poder divulgar aquele produto com mais, digamos que, eficiência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, pegar um produto que tem suporte para o afiliado. Se não tiver, se eu fosse você, eu nem divulgaria. A segunda coisa que você tem que ver é analisar as ofertas. Hoje em dia, ainda bem que a gente tem vários produtos de vários nichos com ótimas ofertas. Porque o mercado está evoluindo e cada vez mais tem produtos. Então, hoje em dia, é muito fácil achar produtos com boas ofertas. E é por isso que hoje tem muita concorrência entre esses produtos. Porque tem muitos produtos bons de nichos. Vamos supor, tem vários produtos bons de emagrecimento. Tem vários produtos bons de ganhar dinheiro online. Tem vários produtos bons de investimento. Tem vários produtos bons de relacionamento. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Verificar se o produto dá algum tipo de premiação para afiliado. Então, isso é uma coisa boa para você olhar. E também, principalmente, se tem algum tipo de comissão progressiva. Algum tipo de forma de você aumentar a sua comissão como afiliado. Isso é muito importante. Tem muitos afiliados que eu vejo que não pensam muito bem da seguinte maneira. Olha só, vamos supor que você venda um produto de R$100 como afiliado. E você ganha 50% de comissão. Dois produtos do mesmo nicho, com o mesmo preço. Claro, são ofertas diferentes, mas duas ofertas são muito boas. Então, você tem um produto que custa R$100. E um produtor dá 50% de comissão e premiações. E o outro produtor dá 75% de comissão sem premiação. Que é uma comissão muito alta. Então, como é que você sabe qual que vale mais a pena? Primeiro, você tem que analisar as premiações. Cada caso é um caso. Mas, vamos supor que você tem que fazer mil vendas para estar ganhando, sei lá, um celular, um iPhone no valor de R$5.000, R$6.000. Então, é só você pegar e fazer a conta. Vamos supor, se você ganhar R$50, tem que fazer mil vendas para ganhar o iPhone. Então, você tem que gravar isso e colocar no papel. E no outro, você ganha R$75, você ganha 75% de comissão. Eu estou desconsiderando aqui as taxas para ficar mais fácil de calcular. Mas isso aí você vai ter que fazer no seu papel. Então, você vai ganhar 75% de comissão. E vai ganhar R$75. Então, a diferença de comissão é de R$25. R$75.000 menos R$50.000, R$25.000. R$25.000 vezes R$1.000, vai estar dando quanto? Vai estar dando R$25.000 de diferença de comissão no final. Claro que tem que tirar imposto e outras coisas. Mas, calculando aqui por cima, vai dar mais ou menos os R$25.000 de diferença de comissão. Então, enquanto num produto que você vender R$1.000, você vai ganhar R$25.000 a mais, ou você vai ganhar só um iPhone. Então, qual que você tem que dar prioridade? É claro que você tem que dar prioridade para o produto que te dá uma comissão maior. Geralmente, é melhor você ganhar uma comissão maior do que ganhar prêmios. Geralmente, é assim que funciona. Mas, como eu estou falando, cada caso é um caso que você tem que fazer as contas direitinho. Então, dê prioridade para esses produtos que dão comissão progressiva, que te dão mais comissão. De preferência, que já tenha uma comissão alta ou que você consegue aumentar a sua comissão com o tempo. Se você é um afiliado que vende bem, por exemplo, o ideal é você sempre negociar com o produtor a sua comissão. Se você já está fazendo vendas todos os dias, várias vendas por dia, na maioria dos produtores fazem esse tipo de negociação. Eu mesmo, nos meus produtos, eu tenho vários produtos e vários projetos, vários nichos. Todos os meus produtos, eu aumento a comissão dos afiliados que vendem bem. Então, isso que você tem que ter na sua cabeça também. Quanto mais você vender, mais fica fácil para você aumentar a sua comissão. É claro que você não pode, não fez nenhuma venda do produto ainda e já quer chegar no produtor e falar Olha, aumenta a minha comissão, vou promover o seu produto. Não, você já tem que ter feito algumas vendas. Depois que você tiver feito as vendas, você estiver vendendo ali 3, 4, 5 por dia, você chega para o produtor e fala Olha, estou vendendo muito bem o seu produto, eu queria ver se você teria como aumentar a minha comissão um pouco. E garanto para você que a maioria dos produtores vai aumentar a sua comissão. Então, fica com isso na cabeça. Então, nesse vídeo aqui eu queria te falar sobre isso. Para você tomar cuidado com isso, pegar só produtos que tem gerência de afiliados, pegar produtos que dão premiações, no mínimo, mas de preferência que trabalhe com aumento de comissão. Quanto mais você vende, maior a sua comissão. Porque geralmente maior a comissão. É melhor ter maior a comissão do que a premiação. E também, você te alertar sobre isso de questão de negociar com o produtor. Uma outra coisa que você pode fazer também, é se você estiver vendendo bem o produto, de repente você é o top 1 afiliado, ou o afiliado que vende mais, você negociar para virar gerente de afiliado daquele produto. E aí você ganha uma comissão em cima de todas as vendas dos afiliados. Por exemplo, tem muita gente que faz isso. Pega o melhor afiliado e você vira gerente e acaba ajudando o produtor também. Porque o afiliado é uma peça muito importante para o produtor. Ele ajuda muito, ele faz vendas que não aconteceriam se não fosse ele. Geralmente é assim que funciona. Então você tem um papel muito importante na hora de divulgar o produto. Você é realmente importante. Tem muita afiliada que não tem noção disso, mas você é muito importante. Então, fica ligado nisso. Se você é um bom afiliado, se você está trabalhando direito, você com certeza cada vez mais vai conseguir melhores comissões e mais benefícios, mais premiações. Tá bom? Bom, então é isso que eu tinha para te falar nesse vídeo. Tinha até sobre essas coisas. Vou deixar aqui na descrição o link do meu treinamento completo. Se você ainda não trabalha como afiliado, quer começar seu negócio online. Nesse treinamento eu explico tudo passo a passo como é que você começa, você trabalha como afiliado. E nesse treinamento eu disponibilizo produtos muito bons para a filiação que tem comissões altas. De no mínimo 60%, 60%, 70% de comissão. Tudo para os alunos do curso. Então isso é uma coisa que você não vai encontrar fora do curso. Isso é exclusivo do meu curso, porque são projetos meus. Então tudo isso você vai ter acesso lá. Eu acho que só isso aí já vale muito mais do que o valor do treinamento, porque você vai conseguir uma opção maior só por ser aluno do curso. Então vai ter aqui na descrição o link do treinamento. Qualquer dúvida pode passar nos comentários e não deixe de se inscrever no canal para receber outras dicas sobre empreendedorismo e marketing digital. Tá bom? Bom, então é isso e até o próximo vídeo. Grande abraço!